Sabia que você tem que ouvir o Gabi Tennyson toda hora aqui no YouTube? Porque eu não tenho Spotify, link aqui em nada. Está na hora do herói, temos que nos unir pra esquecer das vozes, encarnadores. Eu sou chama, então me chama, essas pessoas são mais que uma vida. Você não ganha, eu tenho fama, sempre orando a minha espécie de pironita. Sempre lutando para ganhar, eu caí, mas posso me levar. Salvando o universo até o infinito, pra proteger meu hoje, joguei no mar meu apelido. Sou o alien que te queima no estante, essa alma é poderosa, pode ficar longe. Eu sempre tô queimando até o sinjazz de hoje, por isso eles me chamam de radiante. O poder do fogo sofre o meu controle, por isso eles me chamam de radiante. Eu estou tão longe, vocês estão longe, por isso eles me chamam de radiante. O meu nome é outra T, eu vou te vencer sem dar. Qualquer coisa que fazer, eu vou fazer muito pior. Vou te bater até que eu consiga, vou proteger meu hoje. Vão me conhecer por salvar várias vidas, se quiser ficar aqui as regras devem ser cumpridas. E se me ameaçarem, vão pagar com as próprias vidas. Você não lida com tudo isso, quem tem que vencer é todo mundo aqui, sou eu. Se ressuscita, forma humanoide, pra te vencer basta só morrer, morrer. Criando fora as moléculas de nós, criei tudo isso pra perceber que eu tô ganhando de nós. Esse é o poder indescritível de um mechamudo. Me gavaneando, se juntou, e se formou. Em Bellwood, sempre haverá alienígenas, com suas características, e eles protegem suas famílias. Honrando o menino que os vilões destrói, possui o Omnitrix, está na hora do herói. Temos que nos unir pra esquecer das duas, encanador. Vamos atacar, vamos se transformar, e não vamos perder. Sem deixar voar atacar, e assim eles vão ver. Encontrar, você tentar, você se render pro mil gás, pra que a vontade de todo seja atendida. UM NOM Energy 積��Is É EU 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 I Com O Mais bravo, mais garra, firme nessa terra Ninguém aqui faz nada, então vamos lutar Para ensiná-los, a não se controlar Quando vem um vilão Eu vou parar, e pra poder aliviar Eu vou comer um churrasco Eu não mato ninguém, mas se eu matar não me arrependo É pro gaúdito ou eu mato, vencendo Se acredita que o dia tudo vai acabar E que o mundo vai ter uma explosão É pelo bem de todos Todos os bens nesse mundo terão fim trânsito com isso Só tem uma conclusão É pelo bem de todos Todo mundo vai embora e tudo que já existiu Nunca mais vai existir É pelo bem de todos Quando você chega em perigo, eu vou dizer Seja um eiro, é pra ti É pelo bem de todos É em Belwood Se praver alienígenas Com suas características E eles protegem suas famílias O homem do menino que usa e o destrói O seu nome e tri que está na hora do herói Temos que nos unir pra esquecer das dores Encanadores Nada acaba Com a imagem não vamos perder O Belwood Sem deixá-la no Atacar E assim eles vão ver O Belwood Encontra você detrás O Belwood Você se rendeu pra um lugar Trazer a vontade em mim Todo será adiante Real Ali Reginás !